Então, bom, rapaziada, finalmente a Animes Crazy atualizou, vocês pediram pra um update novo esse mês, e eu tô fazendo aqui esse update, porém eu já vou falar aqui de início que chegou poucas coisas. Chegou apenas a Lucky Block que vocês pediram, que tem uma Lucky Block craftável, e eu corrigi alguns bugs. E eu quero falar pra vocês que eu não fiz uma update tão grande, porque semana que vem vai chegar outro update, chegando dois personagens novos, e eu vou dar uma dica, eu quero que vocês comentem nesse exato momento. Um dos personagens é um deus e ele gosta de destruir tudo, e o outro, eu acho que ele usa uma moto, será? Então, bom, só esse trocadilho eu vou mandar. Ô, Balt, você conseguiu pegar algum dos trocadilhos? É, assim, vai conseguir, eu acho. Conseguiu mesmo? Pode falar, pode falar, vamos ver se você acertou. Mano, acho que foi o Bills e o Mike. Bills e o Mike? Sim, falou de moto, falei, meu nome é logo do Mike. Ó, mais uma vez, moto, será? É isso, é isso, trocadilhos. Eu não entendi. Enfim. Ó o Cruze, vem cá, pedrão, cara, vem cá, Cruze. Oi. Ó, mano, que bichinho fofo, velho. É o Anos, bate nele. Ele é fraquinho. Ai, meu Deus. Aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês como faz o craft da Lucky Block. Pra vocês já botaram outra textura, vai ter a textura aqui do canal, beleza? Essa textura aí eu fiz só pra eu ir gravar. E enfim, galera, bom, vai chegar outro update semana que vem, chegando dois modos novos. Essa daqui foi mais pra corrigir bugs e também soltar a Lucky Block. Vocês reclamaram da força dos modos, então também dei aquela arrumada, tá ligado? Daquele jeito pimposo. E é praticamente isso, Valt. Dez minutos, ficar o mais forte possível e PVP, pode crer? Beleza. Bom, e Valt, você sabe que você é meu maior pato, né, mano? Como assim, pato? Não entendi. Valt, você me chamou pra participar de um vídeo lá no seu canal de PVP. O que que aconteceu, Valt? Ah, eu te solei no final. É o quê? Ah, eu te solei no final. Não, não, seja sincero, se mentir não pode, mano. Ah, é mesmo? Ah, velho, mano, sou lá muito pouco, né? Eu sou, não, eu vou te destruir no meu canal. Certeza? Isso é. Absoluto. Você tá sendo verdadeiro e sincero? Sempre. Então tá bom, então, mano. Galera, se vocês quiserem saber o que aconteceu, vai lá no canal do Valt, então, tá? Só isso que eu falo pra vocês, mano. Bom, Valt, eu já tenho uma estratégia pra ficar muito forte. Eu não sei qual estratégia você vai levar contra mim. Ah, só pra falar, galera, eu esqueci de ligar o webcam, então acho que eu não vou ligar agora não, tá, mano? Mano, eu não vou nem editar direito esse vídeo, porque eu tô gravando esse vídeo agora às 6h30 e vou postar ainda hoje. Por quê? Porque eu chamei o Valt pra gravar 4h da tarde e ele apareceu às 6h, mano. Tô explanando mesmo. Eu cheguei aqui exatamente às 5h. Mentira, eu vou mandar mensagem. Você não está. Eu vou mandar mensagem, você mandou 5h50. Não, não. Eu posso mandar print? Pode ir lá no grupo. Eu posso mandar... Pode mandar print mesmo? Tá lá no grupo. Eu falei, bora, Crazy. Não, chega lá em casa. Isso foi 5h50, mano. Nossa, mano, a minha mira é muito boa. Ô, Valt, umas pessoas ali estavam me dando uns hate assim no comentário e tal. Agora eu quero fazer uma pergunta sincera pra você, mano. Mano, na sua opinião, quem é o melhor do PVP do grupo? Pera aí, entre quem vai ser? Todo mundo. Mano, os melhores, cara, eu posso falar que é o Inê e acho que você, né, entre os melhores. Mais um melhor. O melhor, mano. Tipo, pelo histórico, eu acho que é o Inê. Você acha? Não, não estou falando de histórico. Estou falando de batalha, mano. Lutar. Guerra não tem nada a ver. É. Então, cara, eu acho que é o Inê. Você acha que é o Inê? Eu acho. Fala com o seu. Sério? Aham. Beleza. Enfim. Sério. Ele já falou em vários vídeos, pô. Nossa. Aí, meu Deus. Bom, eu já estou tendo uma mega estratégia, véi. Valt, já estou com moda de força 7, mano. Já? Uhum. Mano, é bem realzinho. Mano, vou mandar bem a real, mano. Você já está só de xaringã? Exato. Nossa, eu até gaguejei, mano. Mano, nossa. Eu já ruxando aqui há mil, tá ligado? O cara só de xaringã. Meu Deus, mano. Eu vou... Ela acha que é do estratégia. Mano, a estratégia de lerdo, né? Aí, meu Deus, mano. Beleza. Arruma aqui. Mano, Valt, eu vou te falar um segredo. Só para você aí que está assistindo esse vídeo aqui, sabia? Porque como esse vídeo não vai ter muita edição, eu tenho que ficar falando lorota, tá ligado? Eu tenho que ficar falando lorota. Então pode ir. Começa aí. Você sabia que eu não ganhei metade das guerras porque eu não jogo para ganhar? É sério. Não sabia. Não, você sabe que eu jogo mais para fazer vídeo e para zoar do que para ganhar, né? Isso eu acho muito nítido. Qualquer um percebe. Ah, isso eu sei. Isso eu estou ligado. Então. E os guerras que eu joguei para ganhar, eu ganhei isso, você sabia? One Fruits, Naruto, Animes. Cara, eu posso falar que dá certo porque, tipo assim, eu não melhoro muito. Minha memória é horrível, então. O de Animes você participou, Zé, do caixão. Ah, nesse aqui ganhou, velho. Foi tudo? Foi eu. Ah, não sabia não. Caraca, viu, velhinho? Minha memória é horrível, velho. Nossa, Valt, Craft, além de ser ruim no PVP. Não, mentira, não vou não. Valt é incrível, galerinha. Passem no canal do Valt, tá ligado? Porque, bom, fala aí, Valt, quantos inscritos você quer pegar? Eita, poxa, não vou bater no rímulo, não. O que sabes eu quero pegar? Quantos inscritos você está? Eu estou atualmente com 1.600. Tá, quem for lá no canal do Valt agora e comentar paçoca, eu vou mandar uma paçoca por CEP, tá? É isso. Ajuda os amigos. Ô, Valt, como você está? Cara, estou bem, e você? Não, mano, meu Deus, Valt. Ai, meu Deus, mano. Eu estou... Eu estou falando de item, velho. Cara, estou bem, estou bem. Você está bem mesmo? Estou muito bem. Tá, eu vou abrir algumas lucks, mano. Será que você vai estar muito pronto para o PVP ou nada a ver? A pior coisa tem é se espalhar, hein. Tu pode me dar uns 5 minutos? Não, você tem. Você tem 5 minutos, exatamente 5 minutos. Ah, então a gente... Você acha que é o tempo suficiente? Mano, eu tenho que derrotar alguns crazy, mano. Você acredita? E sabia que nós não estamos jogando a versão modificada, né? Nós estamos jogando a versão difícil mesmo, mano. Pera, você vai derrotar uns crazy? Uhum. Você vai derrotar a gente da sua própria raça? Sim. Vai ser meio esquisito, mas tudo bem. Não, não é da minha própria raça. Eu estou derrotando eu mesmo, meu NPC. É... É que eu preciso de dinheiro, velho. E, tipo, eu estou dando aqui a dica, tá ligado? Só porque, bom, é meia raça, né? E, tipo, ninguém me vê que isso é meia raça. É impossível. É... Eu preciso de dinheiro, velho. Você vai perder hoje. Então, né, velho? É só se eu tiver muito azar. Que nem eu tive uma... Nossa, agora eu tive... Ai, meu Deus. Eu tive muitas... Mano. Ó, Valti. Sua palavra está com poder, mano. Ainda bem, ainda bem. Nossa, força 7. Deixa eu ver isso daqui. Força 8. Ah, que legal. Eu estou com o modo de força 8. E esse daqui é força... Tá, força 7 também, mano. Tá, eu vou usar o modo de força 8. Eu estou com o modo de força 8. O Saitama é bom. O modo de Saitama é um dos melhores, mano. Eu acho que é o terceiro melhor da aula, se não me engano. Cara, se pode, eu faço ele aqui. Você está tentando fazer craft mesmo? Sim. Cara, você é maluco, mano. Porque eu estou indo para o PVP contigo com 5 modos. Pera, mas tipo, né? Não só pode usar um modo e pronto? Não, mano. Eu estou acumulando modo. Porque, tipo... Essa é update. É update da Duck Block. Que pediram para mim, tá ligado? Então, eu fiz uma Duck Block legal para quem gosta de jogar PVP. Porque a minha addon... Todo mundo fala... Ah, Cris, mas essa addon é fácil. Mano, a minha addon é para quem quer se divertir de jogar PVP, tá ligado? Tipo, eu amo PVP. Então, mano, eu quero PVP. Não quero addon difícil, tá ligado? E a minha addon está full PVP, mano. Tipo, literalmente full PVP. Então... Bom, tem aí a luck para você ficar acumulando moda. Porque se fosse para pegar moda, eu faria da medaca. Ah, é isso. Mano, a luck é mó fácil de fazer a luck. Cara, eu estou procurando agora duas pessoas, mano. Eu vou te dar a dica. Tipo, a true da true, tá ligado? Você quer fazer luck block? É... Derrota Meliodas e Scanner. Porque é feito com mana. E eles que dão mana, tá ligado? E também é mana e também giga mana. É, então. É que eles já dropam da giga mana. Tipo, que nem os outros de Nanatsu, tá ligado? Eles só dropam a mana normal, mano. Ah, entendi. Entendeu? Eu já estou com quatro lucks ao total, velho. Já? Sim, mano. Eu estou bem... Tipo, bem very good, tá ligado? Mas espera. Essa luck aí pode vir em todos os modos ou só algum específico? Não, ele só vem dos modos mais fortes. Porque na próxima update... Ainda bem que você fez essa pergunta. Vai chegar a luck rank A, S e deuses. Entendeu? Oxi. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, Gabislon. Ô, Gabislon, vocês apertaram pro Valdi e agora eu vou apertar pra você. Tipo, das sinceras da Humildas, mano. De todo o PVP que você já jogou do grupo, quem é o melhor pra você, mano? O melhor, mano... Mano, não, não, não. O Ine não, mano. O Crazy 1007. Porque o Crazy 1007, ele é literalmente um PVP zero, mano. Como assim, velhinho? Mano, o cara parece que é viciado no PVP. Joga 24 horas por dia, está bosta, entendeu? É isso aí, Gabislon. Hoje você não chegou em slow, então você virou o Gabifest? Gabisfest? Gabisfest, Z! Aí você está quebrando o meu orgulho, entendeu? O Gabislon sempre slow e é isso aí, mano. Tá, o Gabislon, tipo, você chegou agora e eu só vou falar pra você. Você tem dois minutos e eu vou te dar a dica. Faz o Lucky Block pra ir pro PVP. E, bom, você... Ah, meu filho, eu já estou com o bolo da Medaca. O quê? Sério? E você está com 30 Lucky também, né, mano? O quê? Você já nasceu com 30 Lucky. Ah, então beleza. Então, bem GGzinho. Cara, é isso, mano. Vamos tirar um PVP aqui com os novos Blacks, velho. GG, mano. Kangaro. City. Mano, eu estou pensando... Sabe o que eu estou pensando em fazer? Tipo, sem zoeira, eu vou falar aqui com vocês. Fazer um vídeo... Tipo, literalmente testando os novos Blacks, mano. E também fazer um vídeo no full PVP normal, tá ligado? Aquele raiz mesmo. Tipo... Ah, deu ligado. Do Kangaro, mano. É isso. Tá ligado. É, mano. Mano, o Gabislon é o melhor, velho. Não, o pior que o Gabislon jogou bem PVP, rapaziada. É que, tipo, o Guerra engana às vezes, mano. É que o Guerra não ganha quem é o melhor no PVP. Ganha quem tem a melhor estratégia, quem tem o melhor modo. Porque, tipo, o que adianta você ser super, hiper, mega bom no PVP e ter um modo hit e kill, tá ligado? Por isso que, às vezes, o Guerra não dá pra tirar em consideração o PVP. Mas eu falo, mano, eu acho que ninguém nunca fez isso que eu já fiz uma vez com o Drank. Você sabia que eu já trapei uma pessoa no Guerra, mano? Sério, mano? Tipo, eu fiz trap com o Drank. Nossa, coitado. Eu não vou deixar no vídeo, eu acho. Aí ele mandou no chat. Meu Deus, olha esse moleque. Ah, mano. Mano, é porque aquele Guerra era valendo dinheiro. Foi, tipo, bem na época que o meu fone quebrou, tá ligado? Ah, você foi ruchado. Nossa, eu joguei que nem louco, mas eu perdi, mano. Porque eu fiquei dois dias fora do Guerra e fui pra final com os modos bem ruinzinhos, mano. É. Foi bem ruim. Mano, loucura 2007. Vale fazer Lucky Block aqui e pegar as espadas do Lucky Block? Vale. Ah, então tá se porra, mano. É bem fácil fazer Lucky Block, pelo que eu tô vendo. Sim, essa Lucky Block dá modos, mano. Tipo, modos deuses, tá ligado? Caraca. GG, GG. Que nem o modo mais fraco que pode dar, se eu não me engano, é o Goku Super Saiyan Blue. Que isso? Então, né, velhinho? Por isso que eu falei. Você vai fazer aqui agora, maluco. Eu falei, fuck Lucky, velho. Vou fazer 6 Lucky. Cavaleiros, poderiam me dizer qual modo vocês estão? Tipo, a força, tá ligado? É, eu tô com 3 modos força 7. Ai, meu Deus. Peguei uma... Ai, meu... Ai, meu Deus. Ganhei, 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 ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Eu peguei a espada mais forte da Adam. Que espada? Eu peguei a espada do Anus. Nossa, ferrou. E peguei... Eu tô com o modo do Saitama Pouco Sério. Pouco Sério? Pouco Sério? Sim, Pouco Sério. Deixa eu ver se rindo em Xeringã. Força 8. Meu modo mais fraco tem força 7. E ao total eu tenho... Nossa, eu tenho muitos modos, mano. 1, 2... Ai, meu Deus. Saitama Super Sério. Você tá com o Saitama Super Sério? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô com 5 modos. É um toque de rosê, velho. E aí, tá todo mundo pronto? Meu, mano. Eu acabei de entrar, mas já tô pronto, velho. Tinha 19 block block normal ainda. É sério? Pode quebrar, então. Eu espero. Cara, eu não sei se eu uso espada da Adam, porque eu acho que vai ser muito OP, mano. Vamos sem espada da Adam? Pode ser. Tá, eu tô com a minha espada só de afiação, mano. Tá bem. E boca santa, mano. Você falou que não vale espada da Adam, veio uma espada no K-Block. Ah, mano. A minha também, velho. Eu tô com o modo muito da hora. Tô com o modo da Kaguya, mano. Tá bem que eu fui o primeiro. Isso daí eu falo com convicção. O primeiro Adam Maker que não fez o Hine Sharingan do Madara. Caraca. Porque quando eu fiz a minha Adam, eu falei, mano, todo mundo só faz o Hine Sharingan do Madara. Por que eu não faço da Kaguya? Eu fiz o da Kaguya. Tá ligado? Ah, entendi. Porque a Kaguya também tem o Hine Sharingan. Eu falei, mano, eu vou fazer o da Kaguya. Eu fiz o da Kaguya. E agora muitas pessoas fazem o Hine Sharingan da Kaguya. Então eu vou falar que eu abri as portas da Kaguya, mano. É isso. Entendi. Mano, cara, tô aqui com o Saitama, soco sério. Tô bem. Vocês estão com o Saitama, soco sério? Ah, eu peguei outro Blue, mano. Putz, eu só queria pegar a Medaka, velho. Mas tá bom. Medakianos não veio de sorte. Eu tô pronto. Se todo mundo estiver pronto, a gente tira a Chinch. Ah, o Valt tá aqui, velho. E aí, Valt, isso é legal? Mano, qual é o Saitama? Padrão. Eu peguei o Saitama. Eu peguei o Saitama. Eu peguei o Saitama dele. Eu peguei o Saitama. Qual Saitama é esse? Ele dropou o Saitama, soco sério pra mim, ô. Nossa, Gabismo. Esse foi o que veio. Eu já tenho aqui o meu. Nossa, você me deu um modo de 10 de força, mano. Nossa, achei que eu me condenei um pouco. Você é muito burro, Valt. Ele me deu um modo de 10 de força, mano. Eu não droguei na Lucky. É que ele colocou várias Lucky de uma vez só. Eu fui lá e peguei. Exato. Resumou, ele é burro. Mano, qual é a espada do Anus? Essa daqui, ó. É a... Venu de Zubu. É a... Eu peguei ela. Eu dropei ela. Eu dropei ela. Cadê ela? Eu tô pronto. Já tá pronto aí, Gabislow? Mas eu tô pronto, mano. Mas vai, esparadado. Não, não, não. Sem esparadado. Aí, Valt. Ah, não vale nada. Tá valendo, eu já tô indo pra cima de você. 1, 2, 3, valendo. Vão lá, Valt. Crap. Poxa, na, 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 na. Coloca a espadinha, não vale a espada, né? Não, não vale a da Adam, seu Zé Ruela. Nossa. Valt. 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 Valt, galera. Eu vou deixar você... Eu tô com... Eu tô com... Eu tô com... Eu tô com... O Crazy, Crazy Tempo, 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 tô com fome. Não vale. Tá bom, come aí, à vontade. Tá com fome. A hora do lanche é sagrado. Ó, ó, a gente tem clique em dia. Ainda não. Ó, a gente tem clique em dia. Ó, a gente tem clique em dia. Vamos? Vamos? Caraca, mas aí é o fomes, hein? Eu tô comendo batata, mano. Topão aqui, topão aqui, topão aqui, ó. Aí, meu Deus, mano. Nossa, eu tirei poção de cura. Tá. Obrigado. Agora é meu também. Tá, pode ir. Reequipa até o seu modo, se você quiser, maninho. Reequipa, né? Não, reequipa aí, velho. Bom, eu tenho dois minutos de modo. Vou reequipar o meu, então, e a gente faz a nossa batalha. Pode crer, velhinho. Beleza, gente, o meu tem quantos? O meu tem, ah, três minutos. Vai, um, dois, três e valendo. Três minutos é o que você perde, mano. Vai. Não aceito morrer quanto eu não realizar meu sonho. Meu nome. Não, não. Zona. Toma. Nossa, mas... Vault Crap, tipo. Que legal, né, Crazy? Que legal. Quer ver isso aqui, ó, Vault? Vira. Nossa, você não vai virar, não? O quê? Virou o quê? Ah, virou. Fiquei mais rápido, ninguém me viu. Pra você ver, pra você ver, pra você ver de tocar. Vem, 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 Vault Crap. Mano, mas aí eu corres, hein? Só porque você falou que o Ineiro joga mais skill no PVP, então toma. Meu Deus, meia de vida. Errequipa outro modo, pode errequipar outro modo, velhinho. Não, não errequipa. Pode equipar outro. Ah, pode, quanto tempo você quiser, mano. Ah, então agora... Então vem. Nossa, então toma. Ah, agora você tá com a região do modo. Vou ter que dar uma escapada. Região do modo. Pode fugir um pouquinho. Pode fugir um pouquinho o quê, Vault? Rush em mim, mano. Para de ser... Mano, eu... Nossa, eu vou ganhar de você sem trocar de moda. Só de raiva. Não vai. Só de raiva. Toma. Não vai, você não vai. Ai, eu acho que eu não vou sem trocar de moda, não, mano. Calma. Caraca, eu tomei. Você foi culpado. Tomei. Você foi culpado agora. Agora foi. Sem trocar de moda, Vault. Mas você... Mano, que combo lindo eu dei você. Não, tomei um. Tomei um. Agora eu tenho que comer. Pode vir, Gabs Slow. Cadê você? Eu tô chegando aqui, ó. Gabs quietinho aí no canto dele. Olha, o cara tá vindo. Enquanto isso, tu tá... Tá formando, galera. Beleza. Já viram aqui no Gabs Slow. Beleza. Tá com o rejeito do modo aí. Não vale, mano. Como foi? Tá, tá saindo o rejeito do modo. Tá saindo o rejeito do modo. Vamos ver. Tá, saí. Saí, vamos. Ai, meu Deus. Já cheguei perdendo toda a minha armadura. Toma. Ai, rejeito do modo. Então é dois rejeitos de modo. Ai, o seu vai acabar primeiro. O seu vai acabar primeiro. O seu vai acabar primeiro. Tá. Nossa, mas... Nossa, mas Gabs Slow. Beleza. Nossa. Nossa, mas Gabs Slow. Nossa, mas Gabs Slow. Ai. Mano, eu vou ter que fazer Wtap aqui. Tem que equipar o outro modo. Olha a batalha. Eu não equipei o outro modo, não? Imagina. Ele equipei o outro modo. Beleza. Tá, agora eu tô com o modo mais fraco. Dá pra você me derrotar fácil. Mano, velho. A gente tá com a rejeito ainda, velho. Calma aí. Mano, eu vou ter que tirar o máximo de vida. Eu tô com o modo mais fraco. Tá com o regen, velho. Toma. Eu tô com o pobre, não. Eu vou perder em alguns tapas. Com esse modo. Pronto. Beleza, Gabs Slow. Mano, o texto é que ele tá com o Saitama. Acho que sério, né, mano? É, mano. Isso é muito forte. Tem muita resistência. Nossa, mano. Ele teve sorte, porque ele tem dois Saitama, velho. Ele pegou o Assault. Nossa, agora tu decretou sua perca, hein, mano? Assault Mode. É verdade? É verdade. Uau, tu Saitama! Ai, meu Deus! Calma. Sai regen. Eu vou ter que preparar já já meu barinhon também, mano. Beleza. Tá, eu tenho que tirar o máximo de vida. Meu. Eu tô com o pobre, velho. Não, não dá pra jogar assim. Eu também tô, mano. Calma. Calma. Nossa. Tá. Minha mira tá tremendo um pouco. Tá, tem que tomar cuidado. Ai, 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 ai. Caralho o barinhon já. Tá, aqui tá perfeito. Ah! Você tem quantos modos ainda, velhinho? Eu, mano. Mano, não acasa, velho. Tem quantos modos ainda, velhinho? Não sei. Ah! Ele tá corrigindo o modo. Já chegou tomando. Já chegou tomando, Gabis. Já chegou tomando, Gabis. Ai. Mano, já era, Gabis. Nossa. Ai, ai. Meu Deus. Você equipou outro, não. Ai, equipou. Agora eu vou fazer. Mano, eu vou guardar meu modo. Eu vou virar só batendo, só. Beleza. Não vai dar pra eu guardar outro modo, se pá. Região do modo, muito chato. Tá. Agora dá. Agora meu dedo tá doendo, velho. O meu também, velho. Qual foi? Eu vou ter que fazer butterfly, porque já cansou meu dedo. E o butterfly é minha segunda opção. Beleza. Toma. Nossa, Gabis. Se você não perder, velho. Uh! Aí. Caraca, velho. Foi PVP, hein. Ai, meu Deus. E me desculpei a 3 atrasada, tá ligado? Nossa. Verdade. E eu ainda tinha esquecido. Ainda tinha... Mano, eu ainda tinha muito modo, mano. Ó. Eu tinha o Asas Rei Fada, que é força 7. Eu tinha o Hine Sharingan, que é força 8. O Super Saiyan Blue, força 7. E o Asas Rei Fada King, força 7 também. É, eu ainda tinha esses... Ah, e também tinha o Informe Slime também, que é força 7. Caraca. Ó, em minha defesa, no início, eu deixei. Você deixou, Valt? Eu deixei você ganhar. Vamos PVP, então, e você agora só com modo? Não, não, não. Deixa, cara. Mano, você já ganhou de uma vez, cara. Não quero te derrotar, sabe? Te humilhar. Você é uma boa. Eu deixo você começar a me bater antes, então, mano. Tipo, 3 hits antes. Ah, então bora. Não, cara, você fala normal. Já tira isso daí da mão, você é louco? Tá com medo de perder, né? Vai. Vai. Pode ir. Um, dois, três. É a vez. Valt e Craft. Eu tô com modo mais fraco. Mas você manda mais OP, né? Não. Você manda mais OP. Não, você é força 8, mas é força 7. Valt. Tá vendo, cara? Nossa, os caras só... Ah, bom, Valt, você ficou com quanto de vida? Fiquei com 3 barras. Era só um tapa, sabia? Sério? Era só um tapa. Valt e Craft, mano. Você viu como que você tomou, Valt? Ah, eu não vi. Mano, eu ganhei no final. Isso que importa. É isso aí, mano. A Name is Crazy atualizou. É isso aí. É isso aí. Legenda por Sônia Ruberti